Compre em meio dos seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Zinja! O servidor tá meio ruim hoje, é a segunda vez já que eu crio o serviço, da primeira não entrou ninguém Da segunda lotou, mas não comp... Compre aí Da segunda lotou, mas o mapa simplesmente decidiu não começar E agora da terceira, mais uma vez quase não entrou pessoa, não entrou bem Pessoal entrou aí, tá aí o Killer, tá o Gustavinho, tá o Miglore Cote, tá o mapa cheio Pra gente fazer uma putaria muito louca aqui, Cachoeira ali, ó Gustavinho, Miglone Logusta, Marcelo, Killer Jimmy em Joker Besties e o Killer Shadows Hum, saí sem turbo, saí sem rasgar o cu aqui da galera, mas tudo bem, vamos lá O Killer tá aqui no meu popote, no meu popote, eu tô sentindo o totote, o totote do popote Ó o outro, eita, cuzão, ó o cara teleportando Tô falando pra vocês que tá estranho o GTA hoje, tá bem estranho o GTA hoje Não, mas na moral Ah, eu vou levar, ah, eu vou levar Ah, eu vou... Eita, porra, já liberou as armas e eu não tinha visto Uh, e eu agora dei o tiro de largada pra galera, né Agora vai começar o inferno aqui Deixa eu vir meio que por fora Beleza, ih, carai, tem que saltar aqui O mapa é bom, hein, cuzão Já comecei curtindo e já é o mapete, velho Consegui chegar aqui, beleza Consegui, ai, ai Eu sabia o que ia levar Eu fiz o que eu queria, aquela mexicana Ai Porra, me fodi, hein, mano Tava em primeiraço ali no bagulho Os carros não são tunados O que é algo bom, porque eu posso estourar pneus, jovens Essa é a grande real do bagulho Mas eu não sei se é muito o que eu quero ficar me distraindo Mandando tiro em pneu dos outros Até porque se eu fizer isso, a galera vai animar pra mandar tiro no pneu dos outros Entendeu Pô, tava em primeiro, cuzão Tava em primeiro nas skills louca aqui Tô meio chateadinho, viu, jovens Ah, porra, amigo, sério? Puta que pariu O cara travou no poste e eu tava nas costas dele Aí ele travou e eu travei também É muita sorte, né, senhores? É muita sorte, mas estamos indo muito bem Lembrando, se você gostou do vídeo, já não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal pra aproveitar mais conteúdo Daquela curva ali me assustou E eu tô vendo uma rampa ali, já meio cabulauser Hum, errei, né? Eu errei, eu sinto que eu errei Eu errei Eu errei, amigo Eu errei o salto Um salto óbvio Um salto fácil Um salto gostoso Eu consegui errar Toscamente Que ódio, velho Quando eu faço essas coisas Na moralzinha mesmo assim Dá bem raiva Agora acho que foi Esse pau eu errei de novo Eu não posso ter errado de novo, né? Não errei, já Mas agora eu não errei Mas aqui a coelha tá um inferno Porque pelo jeito a galera se cru... Nossa O cara me socou no teto, cuzão A galera aqui se cruza, velho Sai daqui, filho Filha da... Filha da... Filha da puta, mano O moleque mirou em mim Que cuzão Tá, agora é a hora, hein? Agora tem que fazer ali a volta Olha aqui Olha o estado que tá essa passagem aqui, velho Então vamos lá Agora Será que eu vou conseguir pra isso aqui? Vamos ver Calma Ué, aquele container ali Eu pensei que ele fosse pra me ajudar Pra alguma coisa Não é pra nada Só pra você não perder o controle do carro Olha aqui Que derrapada, jovens Me segura, cuzão Entrei com tudo aqui Agora vamos lá Ah não, amigão Sério mesmo? Sério mesmo, amigão Porra, aí o cara me fodeu, né, velho Caralho, tio Nossa Olha o tiro saindo aqui Pelo... 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 Ah O teto não Passando pelo teto, né É agora Opa Fiz Fiz Fiz, garoto Aí, ó Tamo em sextolino, jovens Caralho Eu queria, mano Eu queria foder alguém Mas não vou foder, não Vamos continuar Calma aí Passam duas voltas Essa parada Ai Ai, ai Eu vou tomar Eu vou tomar Eu vou tomar Não tomei Não tomei, senhores Olha aí Selou aqui, peredafunk Também do benzão, leque Me segura Cara, uma parada que eu fiz nessa pista Que eu acho que eu vou começar a fazer com mais frequência É desligar o... Hum, bosta Que eu não tinha prestado atenção É começar a desligar o... 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 Vácuo, velho É mó bom, mano Os caras se ferram galhões pra te foder Consegui Consegui, errei Eu mereço me foder Na moral Eu mereço muito me foder Porque eu sou um corno Ah, velho Olha isso Que merda Que cagada Que cagada que eu fiz Meu Deus Cadê as bombinhas de proximidade? Vamos lá, né Minha esperança aqui, ó Vou jogar uma aqui atrás Então eu sei pro brother explodir Ó, o brother ali tem duas opções Se ele quiser pegar a ferramenta Ele não vai explodir Se ele quiser pegar o míssel Ele vai explodir Por razões óbvias, né Assim eu evito me foder Caprichei na curva Ih, tem que saltar Que bosta Puta, caí torto Já, já fui torto ali no bagulho Mas consegui ainda, cuzão Se liga Se liga, parça Se eu não conseguir o bagulho Mandei um míssel ali A troco de nada Foda-se Eu não tô acertando Nossa, eu não explodi Eu não explodi ninguém ainda, cuzão Só fui explodido, só É o meu papel aqui na comunidade GTA, né É ser o alvo das explosões Mas tudo bem Até que tamo indo bem Tamo em sexto Que é quase a metade da pista aí Tô com um turbete aqui sobrando Vamos, vamos estralar no turbete Vamos estralar no segundo turbete Beleza E agora eu tenho que caprichar nessa curva aqui, véi E eu caprichei, ó Me segura, parça Tá, agora é aquela etapinha que eu errei da outra vez Vamos vir mais em direção à esquerda Saltei muito bem Caí como uma pluma Peguei um turbete e saímos no turbete Oi Caracolês Sai a... Ah, sério, amigão Ele é desnecessário Ai Desnecessário Ah, vou tomar Puta que pariu, véi Eu travei ali no bagulho mesmo assim Dessa maneira toscolina Puta, eu tava em quinto Eu fui pra sétimo O Jimmy doidão terminou Que é um problema Jimmy É um problema Porque na real Quer dizer que daqui a pouco Então eu ganhar eu já não ganho, né Porque eu não tava esperando ganhar também Mas quer dizer que eu tô meio perto do NC Puta que pariu, véi Puta que pariu, véi Capricho na curva aqui, patofs Oh, beleza Amigão O cara esperou eu estar do lado do checkpoint pra não explodir É muito cuzão, né, viado Ai, meu caralho Mas tudo bem Agora a gente foi aqui Tem que tomar cuidado nisso aqui Porque eu fiz o de primeira da outra vez Mas foi meio cagada, né Meio cagada não Foi bem cagada Passei Boa time GG Consegui Foi, foi, foi tranquilo Foi tranquilo Foi tranquilo Tamo em quarto, jovens Tô melhor do que eu esperava aqui nessa brincadeira Estamos aí na retinha final E ele explodiu o amiguinho Ele podia ser o Miglimiliote ali, né Que foi o cara que me explodiu já umas 15 vezes nessa pista Peguei Uhul Tá, agora eu me fudi Porque Ah, era só continuar reto Não Não Olha, olha Que filho da puta O cara desceu do carro ali pra me fuder, viado Caralho Mas ainda tô em quarto, velho Ainda talvez eu acho que Ih, já era Agora, agora, agora eu me fudi Calmou Saltei Quinto lugar Quinto lugar Ufa Metade da pista começou a contar o NC agora E eu fui até que bem Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Espero vocês todos Aqui numa próxima Muito obrigado Um abraço do Patof Até lá E valeu Tchau Tchau